Tem uma cena para falar, mas ouve ainda, ouve a ideia e tenta analisar tudo com calma, sem muita pressa, sem aquela vontade inusitada de responder já e coisa, não, ouve ainda essa ideia. Isso para falar principalmente para os meus manos angolanos e para os meus manos moçambicanos. Mas, nós, eu acho que nós temos a falsa ideia que é preciso o posicionamento de figuras públicas para fazermos sentir aquilo que são as nossas inquietações. Presta atenção nisso e que eu tenho aqui algumas teorias do porquê que isto não é verdade, do porquê que isto, na verdade, é o ponto que nós encontramos, ou seja, é desculpa que nós encontramos para poder justificar a nossa, ou falta de interesse, ou se calhar fica sempre mais fácil apontar o dedo para uma figura pública do que propriamente assumir que nós é que não temos a coragem de fazer o movimento, não é, e criar, não é, e criar aquela onda. Obviamente, claro, que nós temos páginas e plataformas com muitos seguidores e com uma coisa que a malta posta um dedo e em um minuto tem, sei lá, 100 likes, 100 mil também, 100 likes e por aí a forma, mesmo que seja só um dedo. Mas, eu já vi, já vi vários assuntos que foram trazidos aqui nas redes sociais e que tiveram muito impacto e que tiveram muita partilha e que chegaram a todo mundo e que até obrigaram pessoas a virem ao público para poderem se retratar sem que este movimento fosse necessariamente criado por figuras públicas. Então, o que é que isso me leva a crer? Que, na verdade, a força sempre esteve aí com vocês. Quando todo mundo está interessado no caso e todo mundo partilha o caso sem ser necessariamente uma figura pública ou uma pessoa com uma plataforma com muitos seguidores para poder fazer sentir esse nome. Então, na verdade, vocês são que têm preguiça mesmo de coisa, então, em vez de focarem no assunto e começarem a partilhar em massa, começam a ir, epá, onde é que, quem é a pessoa que eu posso pegar e apontar o dedo para dizer que essa pessoa é que é culpada do que eu próprio assumir a responsabilidade de que eu não estou a apostar. E eu digo isso porque várias vezes acontece aqui que estão pessoas nos comentários a dizerem, ah, ninguém faz, ninguém posta, e tu entras para a página dessas pessoas, não tem lá nada, nenhuma linha, nenhuma linha publicada, nenhum texto feito, nada, zero. Então, o que é que as pessoas, na verdade, estão à espera? As pessoas são mais preocupadas com a exposição do assunto do que propriamente com a resolução do assunto. Está sabendo? Porque quando nós queremos realmente fazer sentir o nosso nome e fazer sentir o nosso peso, nós fazemos sem a ajuda de qualquer figura pública. Imagina, quando o caso normalmente visa uma figura pública, normalmente o que é que acontece? O resto das figuras públicas não se metem no assunto. Não se metem no assunto porque, epá, às vezes, epá, tem um carinho no assunto ou fazem aquela cena que, epá, deixa-me ligar para o mano em vez de estar aqui e vir a público e propriamente expor o problema dele. Falam assim no off, mas ninguém propriamente pega no assunto. Mas, como todo o povo pega no assunto, o assunto nunca é esquecido. E, às vezes, o povo pega no assunto e consegue fazer com que esta figura pública venha a público e se retratar. Então, quer dizer que a força sempre esteve aí e vocês é que estão com preguiça de usar a força que têm. Então, fica sempre mais fácil acusar um artista, porque eu não embrulho o todo, principalmente para nossas realidades, a realidade da Angola e a realidade da Moçambique. fica mais fácil você embrulhar um artista, porque é um elo fraco, não tem dinheiro, não tem por onde se apoiar, está completamente dependente. Então, é o primeiro a dar uma rasteira. E, mais uma vez, nota-se aqui que a gente despreza aquilo que é o poder do povo, aquilo que é o poder da maioria. Porque o artista é um, o artista é um, e o povo são milhares. Então, sempre que vocês querem se posicionar num assunto, por mais que os artistas se calem, vocês conseguem trazer o assunto à baila. Vocês conseguem fazer com que todas as pessoas falem do assunto, com que todas as pessoas recebam a partilha, com que todas as pessoas vejam o assunto. Quer dizer que vocês, na verdade, nem sequer dependem que uma figura pública venha a público para dar este apoio, para dar esse base. E, às vezes, o que vocês até provocam é fazer, porque tem muitos artistas que querem apenas escorregar naquilo, naquela, ou surfar naquela que é a onda de movimento que um determinado assunto está a ter, né? A visibilidade que o assunto está sentado, todo mundo quer tocar lá, quer para poder escorregar e surfar nessa visibilidade que vocês é que estão a dar. Então, eu acho que nós, digo nós, enquanto povo, é que estamos a fingir que não temos poder nenhum. Porque mesmo nessa tua página de um seguidor, que só tem lá os dois primos que põem like, ela contribui para que o assunto seja partilhado mais vezes. E até porque eu vejo, quando o assunto é principalmente, sei lá, alguma coisa, vamos lá falar do caso da Ana Joyce, né, que aconteceu. Todo mundo partilhou, uns a favor, outros contra, mas todo mundo partilhou. Página com dois seguidores, página com dez, página com um milhão, página com dez. Todo mundo partilhou. Então, por que é que nos assuntos que realmente têm impacto para o nosso desenvolvimento social, nós simplesmente ficamos focados a ir atrás de uma figura pública para poder dar o apoio? Já aconteceram aqui vários assuntos, vários, vários assuntos que eu nem vi na página de nenhuma figura pública, mas vi na página de todos vocês. Vim na página de todos vocês. Todo mundo a postar, todo mundo a partilhar. Nos WhatsApp, nos Facebooks, nos Instagrams e por aí afora, nos TikToks, todo mundo a partilhar. Então, na verdade, isto aqui dá para ser encarado e fazer essa leitura que o poder está aí. O poder do povo, aquele demo que está na democracia, sempre está aí, sempre está presente e tem sempre muita força. E tem sempre muito impacto. Só que nós só queremos usar para coisas que são banais e, às vezes, tem lá pessoas envolvidas que são muito fáceis de deixar cair, que são um elo mais fraco daquilo que é o nosso conjunto social e as coisas que são mais fortes dentro do nosso conjunto social. Ninguém liga. Hoje eu estava a ver um vídeo, estava a ver um vídeo no Instagram do Puto Prata. Se vocês quiserem, podem ir lá ver. Está lá postado na página do Puto Prata. Não sei de quando é que é o vídeo, mas parece-me que é recente. Não vi ainda na página de ninguém no Facebook, que é o vídeo de um jovem que perdeu a mãe por falta de atendimento imediato no hospital do Camama. E o jovem, ele faz dois vídeos. O primeiro vídeo, o jovem está ali. A primeira parte do vídeo, o jovem está ali a gritar, a fazer uma confusão no hospital, a chamar os médicos, a gritar para as pessoas para poderem atender a mãe, porque a mãe já está ali há muito tempo no chão, está de lado, quase mesmo a dar o baico. E ninguém atenda. Ainda vem um enfermeiro do lado e fala, ué, relaxa, ué, relaxa, relaxa então, ué, calma aí, calma. E ela dizia, não, relaxa nada. Estou aqui há horas, há horas a pedir ajuda para que vocês atendam a minha mãe e não atendam. E na segunda parte do vídeo, o jovem já vem em lágrimas, super desesperado, porque a mãe morreu. E nenhum de nós ainda pegou naquele vídeo fazer aquela mesma força para fazer com que o pessoal dos hospitais, a ministra da saúde, os delegados de saúde, não sei o que, venham aqui à frente para se redratar, para assumir a responsabilidade, para explicarem a nós, povo, o que é que realmente aconteceu, porque é que aquele jovem perdeu a mãe naquelas condições, porque é que a mãe dela estava estendida no chão, porque é que a mãe dela, dele demorou para ter assistência médica e o jovem perdeu a mãe. Que aquilo agora vai ser um indivíduo que vai estar por aí frustrado. Que amanhã vai ser chamado de confucionista, de arruacer, de não sei o que, porque vai ser um jovem que carrega essa dor de perder a mãe na sua frente, porque simplesmente foi abandalhado no hospital. Foi abandalhado no hospital, foi abandalhado a sua mãe, ele fez uma confusão, que dá até para entender, se calhar mataram a minha mãe, eu comandei aqui os gritos no hospital, a gritar e a chamar nomes a todo mundo para que pudessem atender a minha mãe, se calhar até mataram a minha mãe. E nós não estamos a fazer essa força, quer dizer, temos força para obrigar uma Ana Joice a fazer um vídeo para nos pedir desculpa porque nos ofendeu, nós que somos o Bacongo, que disse uma coisa que nós não gostamos, porque nos chamaram complicado, que entendemos ser em vez de ar. Mas não temos a mesma força para fazer com que um servidor público venha público se retratar de uma coisa que aconteceu, alguém perdeu uma vida. No vídeo da Ana Joice, ninguém perdeu a vida. Era só Ana Joice a narrar a história dela com a amiga dela, a relação que ela tem com a amiga dela, que é Bacongo, que dentro do grupo dela se complicam, se complicam, se ali é uma relação completamente pessoal, onde ninguém morreu. Mas esse assunto, onde há uma senhora, a mãe de um de nós, que morreu num hospital e que só foi atendida depois do filho pegar uma câmera e começar a filmar e a chamar nome todo mundo. nós não temos a mesma força para fazer com que as pessoas responsáveis, as pessoas de direito, venham a público para obrigar que a ministra da saúde chegue a público para explicar o que é que aconteceu, para obrigar que o diretor do hospital do Camama chegue a público para vir explicar o que é que aconteceu com os jovens, para que nós tenhamos uma explicação institucional de determinado assunto. Então estamos a usar a nossa força para quê? Só temos boa força para publicar assuntos que envolvem C4 Pedro e Zara Williams, com assuntos que envolvem Ana Joyce e não sei o quê, com assuntos que envolvem Chofelas e whatever. Temos boa força para publicar, temos boa força para meter aí. E às vezes é triste ver até pessoas intelectuais, pessoas que já deviam ser um espelho para a coisa. Epá, porque nós estamos numa sociedade que julga sem ouvir ninguém, uma sociedade que está mais preocupada em repreender do que propriamente orientar. ouvi uma música, uma música muito antiga, que eu gostei muito, tem um verso do Cu Clever, do grande Cu Clever, o professor Nelson Rosa, que é uma frase que ele diz que os jovens, em vez de orientação, recebem repreensão. Ou seja, as pessoas são mais vezes repreendidas do que propriamente orientadas. Mas quando há um assunto que é boi banal, e há um assunto que é de um fórum particular, nós partilhamos boi, fizemos boi de meme, fizemos boi de força, e às vezes até com essa nossa força, como aconteceu no caso da Ana Joyce, vocês conseguiram fazer com que a Ana Joyce viesse a público e fizesse um vídeo para se retratar. Mas agora não temos a coragem de dar este mesmo apoio a esse jovem que perdeu a mãe. Estamos à espera de quê? Que um artista venha para falar do assunto. E quando um gajo vai no comentário lá do Puto Prato, é só todo mundo a dizer, ah, se todos os artistas se juntassem, se todos os assistas se juntassem, estamos sempre a falar, mas quando vocês se juntam para obrigar que o artista se retrate, o artista vem e se retrate. E não foram os artistas que se juntaram, foram vocês que se juntaram. Não foram os artistas que se juntaram. Foram os artistas que se juntaram para fazer com que a Ana Joyce viesse a se retratar. Não foram os artistas. Não foram os artistas que fizeram isso. Não foram as figuras públicas que obrigaram a Ana Joyce a vir a público para dar um esclarecimento porque, ah, falou uma coisa que nós não gostamos. Não, não, não. Foram vocês. Então, pessoal, um conselho. Vamos lá usar essa mesma energia, essa mesma garra, para darmos visibilidade às coisas que realmente importam. Porque artistas, naquele país, mesmo assim de famosos e com impacto, em Angola, nós somos o quê? Uns cem? Por aí? Hum? Seguem ainda na tua casa, lista assim as pessoas que tu conheces que são figuras públicas e têm grande impacto. Sita assim e vê se chegam cem. Devem ser cem. Sabe quantos angolanos são? Trinta em um milhões. Trinta em um milhões. Sabes quantos usam a internet? Acho que já vamos acima dos cinco milhões de angolanos que usam a internet. Vocês acham que cinco milhões têm menos força que cem? Hum? Cinco milhões têm menos força que cem? Eu não acho isso. Eu não acho isso. Então, não menosprezem a vossa capacidade de moldar a sociedade. De fazer força para aquilo que realmente importa. Para aquilo que realmente atrai mudanças significativas. Vamos brincar. Vamos fazer meme. Vamos rir. Vamos instigar. Vamos gostar da situação. Mas quando acontecem coisas que realmente importam e que vão nos fazer mudar e vão fazer mudar a nossa realidade, temos que usar a mesma energia, a mesma criatividade e a mesma dedicação. Já? Aquela braço. Estamos juntos. Filha da Goda. da诉. FA 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 Legenda Adriana Zanotto